Queria saber do técnico Zé Teodoro o que ele achou da formação do time no segundo tempo Quando você utilizou meia, dois meias de origem e tirou o Léo ali que era o volante que você improvisou Não improvisou não, pediu para fazer aquela função de meia O time se comportou melhor na sua opinião Quando tinha os três volantes indo de campo ou quando você trocou e colocou meia para fazer aquela função junto com o Luciano Henrique? Tudo é estratégia montada e a gente discute, o Sandro e o pessoal da comissão técnica somente na parte técnica A gente tem várias formas, várias variações, então a gente entrou com essa para observar uma formação A gente sabia da dificuldade, da diversidade que nós íamos enfrentar, um jogo transmitido estreando a motivação do treinador É mais difícil jogar com quem vem no final da tabela do que quem está ganhando O time só sai na boa, joga fechado, não dá espaço para a gente jogar Joga no nosso contra-ataque, nós tivemos algumas dificuldades na bola, dois cruzamentos E acreditei e acho que eu falei para os jogadores que era um jogo de poucas oportunidades Mas era um jogo que um a zero era três pontos E nós tivemos um segundo tempo melhor, eu acho que precisamos voltar a trabalhar as meias dos volantes Os alas chegando mais ao ataque e os meias municiar e trabalhar mais as assistências nos homens de frente Acho que por isso que faltou um pouco de ser acionado e agrupar o meio campo E sem dúvida a formação com dois meias de criação, que alimenta, que cria, que organiza E a entrada do Renatinho foi boa porque ele entrou bem, nós fizemos algumas modificações, o Diogo entrou também, continuou pedindo que ele fosse mais incisivo no segundo tempo, criamos situação pelo lado. Agora criamos poucas oportunidades, mas nas poucas nós perdemos praticamente dois gols feitos, e teve alguns lances que nós tivemos oportunidade de poder um pouco mais de tranquilidade nos contra-ataques. Mas eu acho que quando antecede um clássico, jogar com a equipe na situação que está o América, com o treinador, com o jogo, a motivação, as mudanças, a situação de ter que ganhar num calor, num campo pesado, a gente sentiu que ia ser um resultado magro, mas que a gente ia conseguir o resultado, tanto que eu falei na metade do intervalo, que eu não ia fazer as modificações, mas a gente sentiu que o time cresceu, mesmo com o Léo. E depois que a entrada, com a movimentação, deu mais velocidade, o Renatinho, o Branquinho, a gente sabe que realmente o time fica um pouco mais ofensivo e chega com mais facilidade na frente. O Everton Senna não veio para o jogo de hoje, automaticamente ele está pendurado com o segundo cartão amarelo. Já foi pensando no clássico contra o Esportes, é? Olha, nós estamos trabalhando, o primeiro é um passo de cada vez, um degrau, nós temos que pensar no América, porque não adianta você não ganhar do América, porque é um clássico, tudo pode acontecer, não tem favoritismo. Então eu acho que a gente já observou, nós conhecemos a forma do adversário que nós vamos pegar na quinta-feira, vamos descansar a cabeça, vamos dar uma pensada, rever o tape novamente, observar, sentar junto com... Eu gosto de conversar muito com o Sandro e também o Willian, que a gente observa, analisa, cada um tem um olho, tem uma forma de leitura. Eu, pela leitura que eu vi, eu acho que a gente vai descansar bastante, acho que nós vamos crescendo, pegando confiança, o resultado vai aumentando essa autoconfiança, mas nós precisamos ganhar um clássico, né? Acho que está na hora do Santa Cruz buscar uma vitória no clássico. Nós vamos com humildade, sabendo da força do adversário, é um jogo praticamente decisivo, vai decidir seis pontos, para mim é um jogo de seis pontos, e acho que a gente tem que ter toda a tranquilidade, toda a humildade, respeitando mais dentro do Arruda, quem tem que imprimir o ritmo, somos nós, e ter atitude, se impor, jogar com inteligência, e procurar fazer um jogo durante esses três dias de trabalho, preparar mais ou menos naquilo que a gente observou, e pensar agora, descansar e botar a cabeça no esporte. Você acabou de falar de que precisa ganhar o primeiro clássico no campeonato, depois de nove rodadas, já tem passado por um teste contra o Náutico, o Santa Cruz está preparado para encarar esse esporte e conseguir essa primeira vitória no clássico? Olha, nós temos que, clássico é clássico, qualquer situação que os clubes estão, quando entra para os 90 minutos, muda de comportamento, eu acho que nós vamos crescer, eles vão crescer, nós não vamos ser praticamente esse time que jogou contra o América, eu acho que nós, num clássico, o grupo se transforma, e o esporte da mesma forma, eu acho que nós temos um ponto que é importante, é que nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, e acho que para ter essa auto-afirmação, a gente precisa de um resultado, e um resultado no clássico, quem sabe, vai ser importante para nós. Então vamos trabalhar, vamos estudar, vamos montar estratégia, proposta, vamos encaixar melhor a formação, porque a gente vai mostrar para os jogadores, voltar novamente a editar alguns lances que nós vimos, que nós vamos tomar cuidado e explorar. Em alguns pontos que a gente sabe que o adversário é forte, mas em outros, a gente sabe também que a gente pode aproveitar alguns momentos, e acho que é um jogo de xadrez, é um jogo de tranquilo, de equilíbrio, tem que ter o controle, é o momento da gente ouvir, analisar, trabalhar, e quando se chega no clássico, tem que se falar muito pouco, e estudar mais o adversário para poder surpreender. Certo, o Dennis Max não alusiu hoje, como foi oito alusiu. Você faz branquinho, depois vem com o Flávio Recife, você faz branquinho. Não vai ser necessário, e sim, de você tracar o bala em condições, o Evers em condições para que o Dennis Max seja aquele homem de referência afetiva nesse clássico? Olha, o Flávio saiu porque estava sentindo a panturrilha, pediu para sair, mas o branquinho entrou, deu velocidade. É lógico que a gente só pode jogar, botar no clássico, jogadores que estejam em condições reais, de física, é isso que o Wesley e o Bala estão trabalhando. Se eles estiverem em condições, a gente vai estudar essa forma de utilizar os jogadores, se é no começo, se é no transcorrer, nós não sabemos ainda. Os jogadores estão trabalhando, o Bala já vai estar liberado a partir de segunda-feira, e o Wesley está na parte física. Ele precisa melhorar muito, esse aspecto é o jogador que necessita de força, de velocidade, e ele está sentindo que não está no momento, e ele pediu esses dias para trabalhar que antecede o clássico. Espero que no clássico ele volte a ter a condição ideal, que ele é um jogador importante para o grupo. Bom, Zé, é claro que você primeiro vai pensar no seu time, isso é lógico, isso é notório, mas a pressão que está do lado de lá para o técnico do esporte, e também o fato de você não ter perdido hoje nenhum jogador, nem por situação clínica, nem por terceiro amarelo, você também está ganhando aí o Carlinhos Bala, o Santa entra mais forte nesse jogo do esporte do que entrou com o jogo contra o Náutico? Ah, eu acho que todo clássico e todo jogo tem uma história, né? E hoje nós vivemos uma situação, o clássico a gente vai viver outra, a gente sabe que a motivação de jogar um clássico, todos os jogadores querem jogar um clássico, ainda mais para 50, 60 mil pessoas. E acho que a gente vai melhorar, principalmente do meio para frente, eu acredito que pelo que eu estou pensando, e acho que nós vamos iniciar mais, vamos dar mais assistência, vamos trabalhar mais os jogadores da frente, principalmente o Denis Marques que se coloca bem, se posiciona bem, mas a gente vai fazer essa bola chegar para ele. Então eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, vamos descansar a cabeça, segunda, terça-feira e quarta-feira são três dias, não se dá para trabalhar muito, mas dá pelo menos fazer um esboço daquilo que a gente observou, que pode colocar em prática no jogo, mas sabendo que, claro, tudo pode acontecer, eu acho que a situação dos dois hoje na tabela são todos idênticas, não tem diferença, e acho que o trabalho nosso, meu, o próprio trabalho do Mazola, são trabalhos para frente, e acho que tem que ter a paciência, a tranquilidade, eu não vou me preocupar tanto com a situação, eu tenho que me preocupar com o Santa Cruz, e eu preciso ajeitar, arrumar, porque ainda falta pouco, mas falta muita coisa assim, com relação ao aspecto de encaixar essas peças, e a gente está tendo resultado, mas a gente precisa ter uma sequência, e eu não estou podendo contar com esses jogadores que estão condicionando, estão recuperando, mas acho que não vai demorar muito não, pode ser que seja até no Clássico.